O PT colhe, nos últimos dez dias, frutos de uma tática política profundamente acertada. Se o PT tivesse desistido da candidatura do Lula, como muitos sugeriam, fora e dentro do PT, diante das primeiras condenações da Lava Jato, seja pelo Moro, seja pelo TRF4, hoje o Partido dos Trabalhadores estaria liquidado como alternativa política. Ao manter o nome do presidente Lula e ao defender sua candidatura até o último recurso possível, o PT conseguiu construir um eixo de acumulação de forças inacreditavelmente forte. Surpreendeu até os mais otimistas. Nos últimos dez dias, o PT colhe os frutos disso. A marcha multitudinária em Brasília para registrar a candidatura do Lula. A recomendação do Comitê da ONU favorável aos direitos políticos e eleitorais do Lula. A pesquisa que mostra o PT no patamar de 29% das preferências entre os partidos. O PT sozinho tem mais preferências do que todos os demais somados. E o Lula crescendo em três sucessivas pesquisas. A pesquisa do Vox Populi, da CNT-MDA, do IBOP, perdão, quatro pesquisas. E agora, do Datafone. São frutos de uma tática política arriscada, mas que centralizou o debate político no país. E que ainda tem combustível para crescer muito mais. Porque, se nós olharmos para as pesquisas, alguns números chamam a atenção. Eu vou citar alguns deles. Primeiro, no Datafolha de hoje, as intenções de voto espontâneo no Lula crescem em dez pontos. Quando é que cresce o voto espontâneo? Quando as pessoas passam a olhar com mais atenção para um determinado candidato. e quando elas estão profundamente convencidas de que ele é a única saída do país. Então, existe um... E o voto espontâneo, quando ele cresce, ele é uma antessala do crescimento do voto por indicação. Que é o voto real. Ninguém vota espontaneamente na urna eletrônica. Você escolhe quem é o candidato que aparece ali na lista. Então, o voto espontâneo, um crescimento dessa magnitude do voto espontâneo, aponta para um crescimento potencial importante do voto por indicação. Então, não é apenas que o Lula e o PT estejam em uma elevada posição nas pesquisas. O viés continua de alta. Ao contrário de todos os seus principais oponentes, com exceção do Bolsonaro, que estão patinando, estão afundando no pântano, ou revelam tendência de queda. O caso mais grave, evidentemente, é de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, na pesquisa em que aparece o nome do Lula, oscila, dependendo de cada uma das quatro pesquisas, entre 4% e 6%. Para quem já foi candidato ao presidente da República, já foi governador do Estado por aproximadamente uns 500 anos, o principal Estado do país, que é o Estado de São Paulo, para quem tem o maquinário do PSDB, o apoio implícito ou explícito da mídia monopolista, o apoio explícito ou ultra explícito do mercado financeiro, é uma tragédia. O tamanho do problema que o PSDB tem, que a centro-direita tem no país, é gigantesco. Eu não gostaria de estar na pele deles, porque as saídas são difíceis. Hoje, as eleições se consolidam como uma disputa pelas pontas e não pelo meio. É uma disputa entre o Lula e o PT, o Bolsonaro e o fascismo do outro lado. É a disputa que se retroalimenta. Isso é verdade. Porque o PT cresce numa situação como essa, porque uma parte importante dos eleitores, que eventualmente nem simpatia teria muito pelo PT, passa a ter vontade de abrir seus ouvidos e olhos para o PT para derrotar o Bolsonaro. E o Bolsonaro vai consolidando o eleitorado mais anti-esquerda, mais reacionário ao seu redor, esvaziando ainda mais o PSDB e os demais partidos de centro.